Oi meus amores, tudo bem? Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então gente, estou aqui, vocês podem ver, estou aqui no fundo da casa, né? É tipo um sítio, né amor? Um sítiozinho, né? Aí, chácara, né? Não, aí não, né amor? Vem cá amor, fala oi. Ai, fala. Ai, fala. Olha lá, se desobedecer. Não, 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 não. Fala não, pode. Fala oi amor. Então, gente, nós estamos no terceiro dia, amanhã a gente vai embora. Hoje é sexta, amanhã é sábado, a gente vai embora amanhã cedo, umas nove horas. Vou mostrar para vocês a gente indo embora. Sim, gente, a gente veio para ficar só um pouquinho, só uns poucos dias, né? Três dias só. A gente vai embora amanhã cedo. Mas eu vou mostrar para vocês o ocorrer do tempo de hoje, tá? Vou mostrar aqui, ó, tem galinha, tem bastante coisa aqui. Vou mostrar para vocês, tá bom? Vou mostrar o nosso dia hoje, tá? Então, gente, aqui, ó. Aqui as galinhas, as galinhas ficam aqui, ó. Aqui as galinhas, fica tudo aqui, a casinha das galinhas. Olha lá, tem uns pitinhos. Eu vou mostrar para vocês mais perto. Aí, ó, como que é grande, ó. Beleza? É, o cocó. Aí, ó, as galinhas. Fica tudo ali, ó. Cocô, chadinha. Fica tudo ali, ó. Estou deitada, né? Descansando um pouco. Acabei de almoçar. Meu marido está ali, ó. Editando o vídeo para o canal dele. E eu estou assistindo o filme. E eu estou assistindo o filme aqui. Assistindo o filme gospel, né? Eu estou aqui, gente. Estou descansando. Daqui a pouco eu vou sair. Vou comprar um negócio ali, né? Minha filha está sem leite. Eu trouxe só um litro só. Aí, acabou. Então, eu vou lá buscar, tá bom? Então, aí, depois, quando eu for para o mercado, aí, eu gravo para vocês indo lá buscar o leite dela, tá bom? Então, é isso, gente. Até daqui a pouco. Bye, bye. Uma carinha de sono, mas... Eu acordo com você todo dia, né? Então, é isso aí, gente. Até daqui a pouco. É, como vocês viram aí no vídeo, né? Tinha acabado de almoçar. Estava assistindo um filme, né? Agora, a gente veio... Comprou uns negócios aqui no mercado. Ela quer mostrar o meu batom. É, ela quer mostrar o batom, gente. Mostra o batom para a tia, mostra. Olha o meu batom. Fala, mamãe passou o batom. Mamãe nem passou o batom. Papai também passou o batom, né? Então, gente. A gente passou no mercado. A gente comprou umas coisinhas lá no mercado. Leite, né? Que ela estava querendo mamar. E agora a gente está vindo aqui. Damos uma olhada em umas fazendas. Mamãe. É, agora ela quer mamar. A gente está vendo aqui uma fazenda aqui, né? Mamãe. Para a gente ver, né? Se tem surrata. Para a gente ver, né? E aproveitando também... E também para a gente estar aproveitando a conhecer a cidade também, né? Onde que nós estamos, amor? Pirajuba. Pirajuba nós estamos aqui. Em Minas, tá? Aí eu vou mostrar um pedacinho para vocês da estrada aqui. Como que é as fazendas aqui. E a gente está conhecendo também a cidade também, né? Porque a gente veio também aqui para ver fazenda e negócio de sucada também, né, amor? Há trabalhos também. Não é só passear também, não. Mas é isso aí, gente. Vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Até daqui a pouco. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Gente, aqui já é uma fazenda, tá? Só que eu não vou poder gravar pra vocês aqui, tá? Porque é do proprietário, não pode mostrar, tá bom? Vou mostrar só um pedacinho pra vocês, ó, tá bom? Então, meus amores, aqui, ó, já é uma fazenda aqui, ó, tá vendo? Ali tá cheio de galinha, ó, tem uma galinha ali, exclusiva ali de pé, tá vendo, ó? Vou dar um zoom pra vocês verem, ó. Tá vendo? Tem uma máquina ali. Ali já é tudo cana, ó. Tudo que tá pra crescer ainda, ó. Tá no comecinho, é outra máquina. Aqui, ó, tá vendo, é caminhão. Outra máquina ali que tá bacana, ó. Aquela máquina que tá ali atrás, ali, ó. É um negócio que cata cana, ó. Ali é tudo cheio de cana, ó. Tá vendo? Tudo cheio de cana, ó. Ó. Aqui é uma fazenda, gente. Olha que delícia. Não tem coisa melhor do mundo, né, gente? É isso aí, ó. Da boa. Como vocês podem ver aí no vídeo, né? Que eu tô aqui numa fazenda, a gente tá vendo, tudo mais. A gente tá falando dos preços e... E é isso, gente. Vamos ver. Entregar na mão de Deus e tudo vai dar certo. Se colocar Deus num comando na nossas vidas, né? Dá tudo certo, né? Então, é isso, gente. Aí, mamãe tá ali conversando com o dono. É isso, né? Não tem muito o que falar. Mas a pequenininha tá ali, ela tá admirada com... Ela tá admirada com as galinhas, né? Porque em casa, você sabe, né, gente? Em casa tem galinha também. Então, ela gosta de galinha, né, filha? Cadê a focola? Olha lá. Um peixinho. Lá. Então, é isso, gente. Um beijo, um abraço. E chegando em casa, eu gravo mais pra vocês. Eu comprei umas coisinhas no mercado. Vou mostrar pra vocês, tá bom? O que eu comprei no mercado. Não foi muita coisa, sabe? Foi simplesmente uma coca e... Uma massa de pastel e os presuntos e queijo e o leite, né? Que ela tava sem, igual eu falei, né? Que ela tava... Não sei se eu falei, mas eu tô falando aqui agora. Ela tava meio sem leite. Aí, eu comprei. Chegando lá, eu gravo pra vocês, tá bom? Isso aí. Acompanha a nós até de noite. E lembrando que amanhã eu vou embora. Aí, eu gravo pra vocês indo embora. Pra amanhã, tá bom? Tudo bem? Hoje é o dia de ir embora hoje. Eu vim aqui pra falar pra vocês que ontem eu não terminei de gravar, né? Eu falei que eu ia mostrar as coisas, que eu comprei ontem. Só que aí, eu acabei não gravando, né? Porque fica muito corrido. Quem tem filho, vocês entendem, né? Quem tem filho, é complicado pra gravar e pra editar. Ah, então... Eu não terminei. Então, gente, vai ser a continuação do vídeo de ontem pra hoje, tá? Vai ser a continuação. Hoje é sábado. Já de manhã. Já é umas 10 horas da manhã. A gente já acordamos cedo, né? A gente acordou, era umas 8 e pouco da manhã. Agora são 10 horas. A gente vai almoçar pra gente ir. Aí eu vou gravar pra vocês no meio do caminho, tá bom? Então, acompanha aí, ó. No mesmo lugar, ó. Que vocês viram ontem. É isso, gente. Já tô pronta, já pra ir embora. Agora é só comer e ir embora. Partir. Voltar pra Sumaré de novo. Ai, gente. Tô com tanta preguiça hoje. Que, nossa... Essa noite eu dormi muito mal. Essa noite eu dormi muito mal. E outra muito frio a noite. Aqui é muito frio, meu Deus do céu. Aí... Por isso que eu tô meio assim, meio solenta. Mas, é isso. Então, acompanha aí. Então, tá daqui a pouco. 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 E foi tudo corrida. Eu tive que buscar bolo. Eu tive que... Buscar um monte de coisa. Então, ficou muito corrida. Eu tive que passar no mercado. Então, tipo assim. Eu não consegui mostrar pra vocês. Entendeu? Porque... O meu celular descarregando e etc. Então, por isso que eu não gravei pra vocês. Indo buscar o bolo. É... No mercado. Eu consegui gravar, assim. Parabéns. É... Mostrei a minha família... A minha família pra vocês. Vou mostrar pra vocês. É isso, gente. Tô com carol. Tô doenteada, gente. De sono. De que... Três dias fora. Eu não consegui dormir. Não sei se vocês é assim. Eu, particularmente. Eu não consigo dormir muito assim fora. Parece que eu não durmo bem. Se eu não tiver na minha cama. Relaxar. Então, amanhã tem mais vídeo, gente. Arrumbando as coisas. Depois da viagem. Porque olha aqui. O que que me espera. Pra me guardar. Isso aqui foi tudo que eu lavei. E tem umas roupas lá que eu cheguei. Toda suja. Vou ter que lavar. Então... Isso aí, galera. Acompanhe até amanhã. Então, um beijo. Coração de todos. Até mais. Até amanhã. Beijos. Promete que não vai crescer distante. Promete que vai ser pra sempre assim. Promete esse sorriso radiante. Todas as vezes que você pensar em mim. Promete cuidar bem dos seus cachinhos. E sempre me abraçar quando eu chegar. Promete sorrir sempre com os alinhinhos. E cantar cantigas na sala de estar. Eu prometo ser pra sempre o seu. Porto seguro. Eu prometo dar-te eternamente o meu amor. Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir X de ser a pega A pega a água